O sonho de anos atrás, de repente ele se cumpriu, todos eles se curvaram à minha frente. Eles nem imaginam o que eu sou. Somos hebreus em busca de comida para nossa família. Vocês são todos irmãos? Sim. Esses desgraçados vão ter o que merecem. Você precisa deixar seus irmãos partirem. Foram esses irmãos que o venderam como escravo. Eu mesmo o vingarei. E o que o meu amado senhor pretende fazer? Justiça. Próxima quarta, nove e meia da noite. José do Egito.